Estamos de volta. Temos muita coisa a aprender sobre essa religião. Então vamos lá. Na Igreja Católica seria a Eucaristia. Como se chamaria aqui? Nós chamamos de sacramento. Perfeito. Sacramento, nós, ao invés de uma hóstia, nós utilizamos o pão. Então, canta-se o hino. Os portadores do sacerdócio despedaçam o pão, lembrando também do sacrifício físico que Jesus Cristo passou, quando a sua carne foi dilacerada. Certo. E nós usamos copinhos de água para simbolizar o sangue que Jesus Cristo derramou. Tanto na cruz, quanto momentos antes, durante a sua expiação no Jardim do Getsemane. Certo. E aí, durante essa ordenança do sacramento, nós relembramos as promessas que nós fizemos no batismo, que são três. Tomar sobre nós o nome de Cristo, sempre lembrar-se dele, e guardar os seus mandamentos. A gente renova essa promessa, já que não dá para ser batizado toda semana. Certo. Como o próprio nome da Igreja diz, Jesus Cristo é o tema principal da Igreja. A Igreja Católica está na quaresma e comemora daqui a pouco tempo a Semana Santa, ou seja, fazendo toda aquela trajetória dos últimos dias de Jesus. Vocês têm alguma comemoração assim? Nós comemoramos a Páscoa e nos períodos que antecedem a Páscoa, nas semanas que antecedem, nós procuramos elevar ainda mais o nosso espírito para que a gente esteja em comunhão com esse sacrifício expiatório que Cristo realizou por nós. Então, enquanto não existe nenhuma festividade específica, nas nossas reuniões sacramentais, onde tomamos o sacramento, nós procuramos relembrar com ainda mais intensidade tudo o que ele fez por nós para que nós possamos devolver em atos, em ações, em obediência aos mandamentos. É desta forma que nós celebramos a Páscoa. Então, na Sexta-Feira Santa, vocês não têm nenhum tipo de evento especial? Nós não temos nenhum tipo de evento especial na Sexta-Feira Santa, mas nós respeitamos muito todas as religiões que têm os seus ritos específicos naquele dia. Certo. Vocês têm algum tipo de restrição alimentar? Quem sabe a Michelle pode falar sobre algo chamado palavra de sabedoria na igreja. Nós temos a palavra de sabedoria, que seria o quê? Onde é uma lei que protege o nosso corpo de substâncias nocivas. Então, nós não bebemos bebidas alcoólicas, nós não tomamos café e somos moderados na forma de comer. Procuramos comer os alimentos na sua estação. Carne é possível? Sim, podemos comer carne, mas moderadamente. Certo. Isso tudo para que o nosso corpo possa ter melhor saúde e assim o nosso espírito ser levado. Acredite se quiser. Eu acho que de 90% das entrevistas que já fizemos com outras religiões, a preservação do corpo é o mais importante. eu até gosto muito de um termo usado pelos Hare Krishna que foi a Kunti que me ensinou, que era cuidar desse corpo que ora a minha alma habita. E é algo que ficou na minha cabeça, ficou na minha mente e que eu passei a praticar muito. Então, tem coisas que você vai aprendendo. Nós acreditamos que o nosso corpo é um templo que o Senhor os fez e nós queremos cuidar do nosso corpo da melhor forma possível. Exatamente. Como esse templo que está construído aqui, que ele é... A gente tenta preservá-lo mais bonito por fora e mais significativo por dentro. E o nosso corpo, como o apóstolo Paulo falou, em 1 Coríntios 3,16, são templos de Deus. Perfeito. Voltamos ao apóstolo Paulo também. Está vendo? Jesus Cristo. Podemos dizer que é o homem mais famoso do mundo. Correto? O que vocês passam sobre ele? Então, Jesus Cristo, para nós, não apenas o mais famoso, mas o mais significativo, porque nós acreditamos que ele é literalmente o filho de Deus. que com poderes divinos baixou a terra para fazer por nós algo que nós não poderíamos, que é espiar pelos pecados. Quando ele suou sangue por cada um dos poros, ele tomou sobre ele os nossos pecados, para que nós todos, nos arrependendo, abandonando essas práticas erradas, pudéssemos receber esse presente dele, que é nos sentimos limpos novamente, impulsionados para fazer o bem. Então, Jesus Cristo é o personagem central, claro, da nossa religião. Nós entendemos que é a igreja dele, por isso que se chama A Igreja de Jesus Cristo. Por que esse A é tão importante? O que nós entendemos, respeitando todas as religiões, nós entendemos que a Igreja de Cristo, que foi organizada por ele naquela época, ela sofreu uma deterioração ao longo dos tempos. até atingimos o momento em que os apóstolos foram mortos e o poder do sacerdote deixou de existir sobre a face da Terra, isso foi preconizado nas Escrituras e se chama de apostasia. E que essa igreja foi restaurada, ou seja, trazida de volta à Terra em 1830, agora num país de onde ela pudesse florescer, Estados Unidos da América, para todo o mundo. Então, a igreja, porque nós acreditamos que ela é a igreja do Salvador de Jesus Cristo. Esse A para nós é muito importante. É, eu sei porque já fiz muito chamada a atenção sobre quando a gente coloca igreja de Jesus Cristo. Vanessa, puxa a nossa orelha, mas agora não acontece mais. Tem uma outra coisa que eu pude observar, também queria perguntar. é a convivência de vocês. Ela é muito harmoniosa. Mas dá para a gente perceber que ela é uma harmonia diária. Isso faz parte dos sacramentos da igreja, do que vocês pregam? Claro que sim. A gente aprende nas Escrituras coisas que a gente deve praticar o evangelho não só na igreja, mas em todos os lugares. E o que a gente chama de caráter é aquilo que a gente é quando as pessoas não estão olhando. A gente precisa ser, entendemos, na igreja, no escuro, a mesma coisa que a gente é no claro. Então, nós não somos perfeitos nem dentro da igreja nem fora, mas o evangelho é perfeito e Cristo pede que nós busquemos a perfeição. Então, sim, uma convivência harmoniosa é um objetivo comum entre todos os membros da igreja, não só entre os membros da igreja, mas com todas as pessoas, que todos são filhos de Deus. Infelizmente, de dois anos para cá, três anos para cá, a imagem de Jesus tem sido muito usada para caricaturas, para comédias, carnaval, de uma forma errônea, digamos assim, e para aqueles que têm fé de uma forma dolorida. Como vocês veem isso? Nós vemos isso com muita tristeza. porque o nome de Jesus Cristo e a imagem dele precisa ser preservada. Ela pode ser retratada em teatro, em filmes ou em séries de televisão sem problema nenhum, desde que com o devido respeito e que se busque informações sobre ele nas escrituras, que é onde nós conhecemos como ele agiu, como ele pensava, porque às vezes ele é retratado de maneira fictícia e de maneira jocosa também, isso nos entristece muitíssimo. a todos, infelizmente. Agora vamos falar sobre esse espaço aqui, sobre a igreja. Como é que é essa emoção de estar aqui inaugurando esse templo aqui? qual é a emoção de vocês? Veja, esse espaço onde a gente está aqui é uma capela. Temos milhares delas no mundo e também aqui no Brasil, mas templos nós temos pouquíssimos. Templos são lugares onde só alguns membros da igreja podem frequentar desde que estejam vivendo um determinado padrão de vida. Então temos no Brasil apenas sete templos em operação. Esse será o oitavo. Para nós, a dedicação de um templo, a palavra inauguração a gente transforma em dedicação porque a gente vai dedicar esse templo ao Senhor. Para os santos do Rio de Janeiro, santos são os membros da igreja, né? Certo. É uma ocasião que está sendo esperada por muitas décadas pelos pioneiros da igreja aqui no Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro é uma cidade icônica, é uma cidade mundial para nós, membros da igreja aqui no Brasil, é motivo de extrema felicidade e emoção e uma aproximação do Senhor muito grande. Ter um templo no Rio de Janeiro para a igreja no Brasil e principalmente aqui na cidade é uma bênção que nós não conseguimos nem descrever. Que foi construído rapidamente, né? Foi. Foi construído em dois anos. É um edifício que é feito com os melhores materiais, com um fundamento muito profundo, geralmente em áreas nobres das grandes cidades e existe muita tecnologia dentro desses edifícios também para que as ordenanças que lá são realizadas possam transcorrer normalmente. Então, ele foi realizado em tempo recorde. Então, agora também vamos esclarecer uma coisa que foi uma dúvida minha para quem nos assiste. Por que a direção do anjo que fica no alto da igreja? Todas as portas do templo são orientadas para o leste porque nós entendemos que quando Cristo voltar ele vai voltar do leste quando ele surgir dos céus e ressurgir na terra. Então, tem esse simbolismo de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo e as portas dos templos estão voltadas para essa direção. E o anjo está voltado para o leste. Também, junto com a porta do templo. Tem alguns templos que não possuem o anjo Moroni lá. São só alguns que tem. O Rio de Janeiro foi a gracia. O anjo Moroni. Eu ia perguntar sobre isso, o nome dele. Então, lembra que eu te falei sobre o livro de Mormon? Certo. Juntamente com a Bíblia são dois relatos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Certo. Moroni também foi um dos personagens dos profetas que viveram aqui nas Américas e ele ajudou a selar esses registros para que fossem achados posteriormente. Então, o anjo Moroni é referente a esse personagem, esse profeta do livro de Mormon. Certo. Eu queria fazer uma pergunta e fugiu o nome correto, mas eu sei que vocês fazem um trabalho, na época, até quem falou a respeito foi o Bispo Aquilini, é um trabalho muito importante sobre a nossa vida. Quem foram nossos antepassados, como se chama e que trabalhos. Nós chamamos história da família ou genealogia, mas hoje em dia falamos mais história da família. Certo. A minha esposa é uma entusiasta da história da família e ela vai poder explicar bem por que nós fazemos isso na igreja e o que é feito. Nós amamos fazer esse trabalho que é unir nós aos nossos antepassados. Então, nós pesquisamos os nomes dos nossos antepassados, nós temos um site na igreja, a Family Search, onde qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa também e fazer a sua árvore familiar com todos os nomes dos seus antepassados. Muitos chegaram até Adão, inclusive. E para nós é muito importante isso, nós estarmos ligados, aprendermos sobre eles porque nós acreditamos na vida eterna e que um dia nós viveramos novamente em famílias. Então, são esses elos que a gente precisa unir. E, Luzia, dentro desses templos aí, uma das razões principais para a existência dos templos é que nós, por procuração, nós que estamos vivos aqui na Terra, fazemos essas ordenanças do batismo, do casamento eterno por estes antepassados que já se foram. Porque todos precisam receber essas ordenanças. Mas como eles agora vivem em um estado de espírito apenas e não espírito e corpo, nós fazemos esse trabalho por eles e eles aceitam ou não com o seu arbítrio do qual falamos antes aqui, essas ordenanças lá no mundo espiritual onde aguardam a ressurreição. Perfeito. Bem, felizmente estamos chegando ao final. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para que as pessoas viessem conhecer? Nós gostaríamos de estender um convite muito caloroso para que todos que estão nos vendo aí nesse programa maravilhoso possam nos visitar aqui na Avenida das Américas, no Templo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Nós temos guias que estão esperando por vocês aqui. Essa visita dura mais ou menos 30 minutos e é uma experiência espiritual da qual você nunca vai esquecer. Você vai se aproximar muito de Deus e do Salvador Jesus Cristo visitando o Templo da Igreja aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos receber aqui. Estamos chegando ao final do programa Expo Religião e até semana que vem aqui na TV Alerte, o canal do povo. E aí no Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto